Com o Riddle, do lado de fora o Riddle olhando para o Sami Zayn, não viu que o tag foi feito, o da vez seria o Jimmy Uso, o Riddle entrou achando que o Jey Uso continuava sendo da vez, o trabalho dos irmãos Uso quase sempre perfeito dessa vez, funcionou muito bem a vitória dos irmãos Uso, mas o pior seria para o Matt Riddle na sequência. O Riddle pegou a cadeira, correu com os irmãos Uso, com o Sami Zayn, deixou o Riddle sozinho no meio do ringue, com o Solo Secoa, e foi o resultado, Solo Secoa bateu e bateu muito no Riddle, deu ele de maca, para a ambulância, primeiro com esse tetão aqui de Samoa, novo golpe do Solo Secoa e na sequência um riquiche, uma cadeira enforcando o Riddle. No meio dos grosso, foi de maca, para a ambulância. O Riddle sendo levado para o hospital, na capital Washington. Assim que recebermos algum boletim médio sobre o estado do Matt Riddle, iremos passar para você. O grupo muito unido, o Wolsey, foram convidados para o torneio de pôquer do JBL. E tudo terminou em confusão. E tudo terminou em confusão. Este é, John Bradshaw Layfield. Integrante do Hall da Fama, trazendo seu protegido. Barron Corby. Barron Corby. Barron Corbin está no estilo assim, meio cowboy, meio lobo solitário, meio rap Corbin. Essa noite, tomando um trio com o Barron Corbin, o mestre Chad Gable e seu estudante número um, Otis, o Alfa Academy. O combate interessante, o combate interessante, o Alfa Academy tem o entrosamento perfeito, vamos ver como fica com o Barron Corbin fazendo parte do time. Do outro lado o Olsi, faz tempo que não vence nada, faz tempo que não consegue uma vitória o Olsi. A cena mais impressionante do torneio de Boca, Roberto, aconteceu fora das mesas de Boca. Desde o início do programa, mais de duas horas atrás, o Otis estava com um pratinho ali, mandando pra dentro. Começou a briga, ele continuou comendo. Só parou agora. Pra alimentar esse corpinho precisa de bastante, né? Agora vocês se lembram, uns tempos atrás, né? Tem o chamado revertério no Otis. Que destraga, né? Então vamos lá, meu camarada Danilo Infíbio, que ainda está me devendo duas geladas. Será o juiz desse combate entre o Olsi e do outro lado o Alfa Academy e o Baron Corbin. Vai pegar pelos cabelos. O Infíbio já não fala nada. O Baron Corbin encontra o AJ Styles. Gloteio poderoso do Baron Corbin. Obrigado! Obrigado! Começa a reagir o AJ Styles. Pra cima do Baron Corbin. Tempo em peito, chute nas pernas. Nossa! E pra esse snap DDT, belo golpe agora do AJ Styles. A velocidade do AJ Styles é algo formidável. Parece que ele tem uma marcha a mais. De um lado entra o carequinha, Carl Anderson do outro. O mestre Chad Gable. Também muito interessante. Os dois são bastante técnicos. Pescou ali uma chave contra a chave. Finalmente leva melhor o Chad Gable. Descorda de um lado para o outro. Bloqueio de ombro do Chad Gable. Isso agradece o público. Entrou bem, entrou bem, Chad Gable. Entrou bem no combate. Não estou me dando até agora o Carl Anderson. O Carl Anderson vai estar naquela festinha de família, a família dele do Galos reunida. E ele vai dizer assim, está vendo ali o avô de vocês? Levou um slam da Rhea Ripley. E o pior é que é a verdade. Esse grandalhão que estamos vendo foi detonado pela Rhea Ripley. Apercante no queixo. Não que a Rhea Ripley não tenha poder, porque ela é poderosa. Agora levantar um sujeito como o Luke Ellis. Ele que controlava as mulheres, segundo ele. Não, né? Deixa que eu vou falar com ela. Tomou um tapa na cara da Rhea Ripley. Você acha galã, galã de cinema. Hollywood. Feito um tag para o Otis. O Otis, hein? Também conhecido como o estrago na churrascaria. O Otis que quebrou o coraçãozinho da Mindy Rollins. Feito o tag para o Baron Corbin, que retorna. Botou velada na nuca. Nossa, maldade agora do Baron Corbin. Bom entrosamento até agora. Está tudo bem o Baron Corbin com o Otis e com o Tchag Eibon. Dupa muito entrosada e o Baron Corbin chegou. Parece que faz muito tempo que está com ele. Aqui Lariati no mergulho do Corbin. Um, dois. Acho que o Alpha Academy, Roberto, vamos ver de novo o ataque. Muito rápido o Baron Corbin pegando esse atalho aqui no do ring. Ao meu ver, o Tchag Eibon deveria abrir as portas da Alpha Academy e ampliar o número de integrantes desse grupo. Pelo menos mais um. Um Super Astro e uma Super Estrela. É. Queria mais um grupo, né? Um grupo forte aqui na WWE. Cotovelada. Faz um bom trabalho aí o Baron Corbin. Esse Tchag Eibon é uma figura. Obrigado, obrigado. Mas parece que é espolítico. Obrigado, obrigado. Estou lá em cima. Obrigado para o lado. Ficou nas mãos. Cotovelada fenomenal. E aí vem o AJ Styles, hein? Está na maldade. Escapar do primeiro golpe. Acertou o Tchag Eibon. Acertou o Otis. Pescoço nas pernas. Discos. Clothline. Que sequência do AJ Styles. Agora errou. Usar as cordas. Acabou se dando mal. Fora do ring. E atropelado pelo Otis. Tchag Eibon. Tchag Eibon. Tchag Eibon. Tchag Eibon. Recebe e vai para o arremesso de... Tchag Eibon. Tchag Eibon. Tchag Eibon. Transcrição e Legendas Pedro Negri